Hey Kenny Acelerando se eu tô nesse carro Velocidade me fazendo bem Fazendo escuro nessa minha nova meca Cê sabe me perco se eu tô nesse trem Fala escuro se quer virar um aço A meta é mais e deixar geral bem Acelerando se eu tô nesse carro Velocidade me fazendo bem Fazendo escuro nessa minha nova meca Cê sabe me perco se eu tô nesse trem Fala escuro se você quer virar um aço A meta é mais e deixar geral bem Sabe me perco se eu tô nesse bitch Lombro na onda cê vem de refém Nego 01 confio na K04 Se eu gostar de tudo sabe eu te levo pro quarto Termina a noite com você me implorando Também te botar bem forte com tu virada de Sempre tô jogando só um jogador é fato Quis brigar comigo jogado é falha de fato Veio me implorando pra voltar e assim foi meu checkmate Te mostrei como esse jogo achei fácil Fato liga eu respondo cê sabe que é claro Para você porque quer que eu paro Eu só sei que vê se segue também Porque toda noite eu sempre me deparo Quando tu me ligando tá ficando chato Se faz refém Porque se cês batempo falando que eu sou o culpado Você não engana ninguém Tô espancando essas barras Usando efeito então localiza Se eu pensar muito cê sabe não vem Tô usando a ajuda de tal dessativo Cê sabe que é ativo eu tô no modo hard Não se aproxima que eu viro spike Tão se machucando ao se aproximar Depois que tu foi embora eu levou o meu heart Acelerando se eu tô nesse carro Velocidade me fazendo bem Fazendo escuro nessa minha nova meca Cê sabe, me perco se eu tô nesse trem Fala o escuro, cê quer virar um aço A meta é mais e é deixar geral bem Sabe, me perco se eu tô nesse pitch Lombra na onda cê vem de refém Acelerando se eu tô nesse carro Velocidade me fazendo bem Fazendo escuro nessa minha nova meca Cê sabe, me perco se eu tô nesse trem Fala isso que você quer virar um aço, a meta é mais e deixar girar o bem Sabe me perco se eu tô nesse beat, ombro não, você vem de refém Obrigado